E estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, nada melhor do que falar tudo o que aconteceu ontem e acontece hoje na Copa Libertadores da América 2017. Resultados de ontem, da quinta rodada do Grupo 4 da Copa Libertadores da América, na Arena da Baixada, em Curitiba, o São Lourenço goleou o Atlético Paranaense por 3 a 0. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo derrotou a Universidade Católica do Chile por 3 a 1. A classificação do Grupo 4, o líder é o Flamengo com 9 pontos, 2º, o São Lourenço da Argentina, 3º, o Atlético Paranaense, ambos com 7 pontos, 4º, a Universidade Católica do Chile com 5 pontos. A sexta e última rodada do Grupo 4 acontece na quarta-feira, 17 de maio, às 9h45 da noite. Na Argentina, tem São Lourenço e Flamengo. E no Chile, tem Universidade Católica e Atlético Paranaense. Resultados do meio de semana, da quinta rodada do Grupo 5, na última terça-feira, na Argentina, o Atlético Tucumã fez 2 a 1 sobre o Penharol. E ontem, o Palmeiras foi até a Bolívia e perdeu para o Jorge Wilsterman por 3 a 2. A classificação do Grupo 5, o líder é o Palmeiras com 10 pontos, 2º, vem o Jorge Wilsterman da Bolívia com 9, 3º, o Atlético Paranaense. A sexta e última rodada do Grupo 5 acontecerá na quarta-feira, 24 de maio, às 9h45 da noite. No Allianz Parque, tem Palmeiras e Atlético Tucumã. E no Uruguai, tem Penharol e Jorge Wilsterman. Na abertura da quinta rodada do Grupo 6, o Atlético Mineiro foi até a Bolívia e goleou o Sport Boys por 5 a 1. E a rodada se encerra hoje, quinta-feira, às 9h da noite, na Argentina. Tem Godói Cruz e Libertado Paraguai. Na abertura da quinta rodada do Grupo 8, jogo realizado ontem no Chile, o Grêmio foi enfrentar o Desporte Iquique e perdeu por 2 a 1. A rodada se encerra hoje, quinta-feira, às 9h45 da noite, na Venezuela. Tem Zamora e Guarani do Paraguai. A classificação do Grupo 2, o líder é o Santos, com 5 pontos. Segundo vem o Independiente e Santa Fé, com 4. Terceiro, o The Strongest, também com 4 pontos. Em quarto, o Sporting Cristal do Peru, com apenas 2 pontos. A quarta rodada acontece hoje, quinta-feira, às 7h30 da noite, na Bolívia. Tem The Strongest e Sporting Cristal do Peru. E mais tarde, às 9h45 da noite, na Vila Belmiro, tem Santos e Independiente e Santa Fé da Colômbia.